Festa do Avante. Uma festa para todos. Festa do Avante. 7, 8 e 9 de setembro, Atalaia, Amora, Seixal. Festa do Avante. Festa do Avante. Foi pela primeira vez na festa de 1985 que a Carvalheza abriu os palcos da festa. Fora gravada nesse ano como tema para a campanha eleitoral. Mas essa dança de montanheses transmontanos, recolhida nos anos 30 perto de Bragança por um musicólogo norte-americano de origem alemã, divulgada por Michel Giacometti, no livro que com o aposgraça dedicou ao foco-or português, ganhou nesse ano nova sonoridade. Uma sonoridade moderna, criada nesse tempo pelos músicos como Fausto, Júlio Pereira, Trovante e tantos outros que reinventaram a música popular portuguesa, para ela conquistando novos públicos e muito em particular a juventude. A Carvalheza foi pela primeira vez à festa há 20 anos e dela tanto gostou e a festa tanto gostou dela que todos os anos desde então ela lá está para nos cantar a festa, a dança e o povo que somos. A Carvalheza foi pela primeira vez à festa. Legenda Adriana Zanotto 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 Festa do Avante Uma festa para todos Festa do Avante 7, 8 e 9 de Setembro Atalaia Amora Seixal